O abraço estão no céu, não deixem de olhar o meu, o xano, o meu e o ocho, o meu, o chano, o meu, o chano, o que eu não sinto A amovil de outro lado, eu não vou te encerrar E o meu amor, não sou de mashagas, eu, o meu baby O teu nome é teu como é, eu tenho como é, eu tenho como é o seu te, bem Mas se deram os meus textos, o meu cabelo é o seu e o seu querido Não sei se esquece o meu bem Eu sei que o nosso caso não durou Nosso império desmolou Com a minha ou com a tua Não me interessa mais Eu trai um pouco dizendo fato Eu sei que eu não vou do teu agar Eu errava, cega mesmo Vem comentar, castigar Hoje te entregas a outro E me das o teu amor Achando que é a solução Da nossa relação Eu pedi o meu vento Pois é que tu faz-me com medo E tu chegaste ao extremo Eu não me sinto nada bem Foste mudada por outro alguém E achaste que me tem Resolveria essa situação Mas se eu tenho Se esqueça ainda bem Então fica com o conheção Se eu sou junto Fica soltado No fundo do meu coração Não Eu saí com a Neuza Ela era em ti que eu pensava Aquela que tu não citaste o nome Eu também me encergava Em quem que tu pensaste Quanto se entregaste Tu traí, tu traís Mas o que que resolveste Hoje te entregas a outro E me das o teu amor Achando que é a solução Da nossa relação Eu bebi o meu vento Pois é que tu faz-me com medo Tu chegaste ao extremo E eu não me sinto nada bem E te metade Ela me lutei E se achaste que me tá lindo Eu louvo e lia essa situação Mas eu vim e se esqueça de ficar bem Então fica como esse Eu não me sinto felicidade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL